Boa tarde, fiel! Boa tarde! Chegamos! Temos ondades, né? Mas enquanto não falamos as ondades, você já é inscrito no canal? Então faz o sininho, Tiago, vai rodar a vinheta aqui 30 segundos, vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações, coloca em todos. Depois que você assistiu o vídeo, deixe seu like, seu comentário, o que você acha dessas informações, é uma boa contratação ou possível contratação. A história que você me ligou para o Pedrinho agora não quer mais conversa, porque vazou a conversa, eu sempre disse, Pedrinho está palavrado com o Corinthians, só se acontecer uma coisa muito fora da curva para ele não jogar no timão. Desde quando ele estava para aterrissar aqui, porque outros canais falam que ele tinha vontade de receber informação, ele não só tem vontade, como se deu a palavra dele que jogaria no Corinthians. Agora vamos aguardar. Tá ok? Mas vai rodar a vinheta e voltamos rapidinho para falar de Corinthians. E aí E aí E é isso aí, fiel. Bora lá, final de Corinthians. Antes de falar de Júnior Moraes, que está bem perto, está com detalhes para ser o novo centroavante do Corinthians, jogador brasileiro, naturalizado ucraniano. Tem bons números no Fáfica, tá? Nós vamos fazer os números dele também. O salário não vai ser tão alto. Dizem que na casa de 550 mil reais por mês. Um contrato até o final do mandato do William Moutinho Alves, que seria até 31 de dezembro de 2023. Ou pode ser um contrato até junho de 2024, dois anos de contrato. A especulação é essa, tá? São os detalhes que faltam ser definidos. Mas provavelmente o Corinthians fará um contrato até o final do mandato do William. Não é um pétodo que estão pagando por aí um alto salário tão alto, assim como centralmente. Mas vamos falar do Júnior Moraes daqui a pouco. E o Pedrinho, hein? O Sênior ficou bravo. Falou que realmente ligou para o Pedrinho, não foi nada de 30 minutos, foi 3 minutos e 15 segundos a conversa, que acha que ele é bom jogador, mas não tem mais interesse, não quer mais saber dele no São Paulo, blá, 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 blá. Eu acho que ele já soube que tomou um monte, né? Então ele falou aquilo para não ficar chato. Porque a ligação vazou. Bom, o Pedrinho tinha dado a palavra dele que jogaria no Corinthians. A não ser que acontecesse algo muito fora da curva. É uma proposta surreal. É uma proposta que você olha para si, meu, não tem como não aceitar, né? Caso contrário, ele jogaria no Timão. E eu acho que ele vai cumprir a promessa. Pelo menos até nesse período de empréstimos aí que o Shakhtar deve emprestar os jogadores até dezembro de 30 de dezembro para ver o que vai acontecer depois dessa guerra, né? Infelizmente, não sabemos quando vai acabar ainda. Então, o Pedrinho não vai jogar no São Paulo, gente. Ele sabe que lá não vai ser feliz, né? Tem que ser feliz aqui. E o Dantas, rafa pra caramba. Mas vamos aguardar para ver, né? Então, o Pedrinho em São Paulo já não tem mais nada. Então, quem dizia que o São Paulo estava à frente do Corinthians acha que estava bem enganado, né? Deixando claro pela declaração do técnico do São Paulo. Porque também tem gente que é ser um sensacionalista pra caramba, né? Uma ligação já transforma o cara em... Nossa, meu Deus. Bom, e o Júlio Moreira? E o Júnior... Júnior... Júnior Moraes, desculpe. Júnior Moraes. 34 anos. Brasileiro naturalizado ucraniano. Tá? Os números do Shakhtar são interessantes, sim. Né? A gente não pode negar. Eu vou até pegar aqui. Os números do Shakhtar são muito interessantes. Muitos a gente não pode negar. Até porque... Seria... Seria volúvel a nossa parte, né? Júnior Moraes, 34 anos, pelo Shakhtar Donetsk. Ele já teve 106 jogos. Tá ok. Em 99 foi titular. Marcou 62 gols, 21 assistências. Então, 83 participações diretas, né? E uma participação a cada 102 minutos. Então, cada partida aí, cada... Uma partida sim, uma partida não, né? Ou ele marca um gol, ou ele dá uma assistência. Os números não são ruins, né? Não são ruins. Então, assim, se eu se analisar bem, ele tem um número interessante. Dá quase meio gol aí por partida, né? Que é uma média interessante de um goleador. Marcar pelo menos um gol, um jogo sim, um jogo não. E ele tem essa média. Tá um pouco acima dessa média, né? Se pegar 106 dividido por 2, por 62, É, vai dar aí 60, 0.60. É realmente um número interessante. E tem ainda as assistências. Então, torna-se um jogador assim, pelos números que estamos vendo, muito interessante, né? E o valor também não é o surreal. Então, Júlio Moraes, que está por detalhes para ser anunciado pelo Corinthians, seja bem-vindo ao Timão aí. E quem sabe, né? Vem a ser muito feliz aqui no Coringal. E a possibilidade do Pedro de jogar no Corinthians é muito grande. Para suprir a venda do Gabriel Pereira, empresário do ex-corintiano, o Lio Dantas. Já conversou com o presidente do Boutor Alves, depende de uma liberação da FIFA. Então, tá aí. Só depende da FIFA, já está liberando. Então, provavelmente, o Pedrinho venha realmente jogar no Timão. E uma das novidades também de ontem, né? Que treinou no time principal de ontem com o elenco principal foi o zagueiro Robert Renan da categoria de base. Ele era do sub-20, jogava pelo lado esquerdo da defesa. Bom zagueiro, sabe sair com a bola rápida. Tem boa saída de bola. Isso é muito legal. E é bom, né? Ver que o Victor Pereira começa a olhar para a base. Ainda tem o alemão e o Lucas Beleza lá na zaga, que são bons jogadores também. Acho que até um pouquinho acima do Robert. E o Bruno Melo, que novamente está com problema, gente. É incrível, né? Já não é bom de bola, mas ele é com problemas. Mas agora ele sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda. Precisou passar por avaliação. Outro que deve estar fora no próximo jogo é o Fábio Santos, que está com dores lá na região lombar. E nós vamos para o jogo, para a próxima partida, só com o Lucas Piton pela esquerda. Tá ok? E o Jô, hein? Tem que trazer o centro na rua de vez. Olha o estado do Jô, gente. Forte direito jogador já, cara. Dá uma olhada. Forte direito jogador. Realmente, fica muito difícil tentar achar algum argumento para defender o Jô, né? Mas, o legal. O legal de tudo isso, que são os jogadores que podem estar chegando aí, vão dar alternativas para o Vítor Pereira, né? Se o Júlio Moraes mantiver aqui no Brasil a mesma média de gols que ele se manteve na Ucrânia, nossa, estamos tranquilos. Achamos o nove, né? E o Pedrinho vai ser uma... Esperando que ele se acerte mesmo com o Corinthians, vai ser uma peça assim na mão do Vítor Pereira sensacional. Vai ser um peão nesse jogo de xadrez. Olha, vamos poder jogar lá no ataque, agora vamos jogar um pouco mais sem quadro aqui por dentro, na posição do Renato, por exemplo, né? Então, ele vai ser um jogador muito interessante. Ao menos, você vai poder colocar o Pedrinho mais no ataque e há momentos que você pode trazer o Pedrinho um pouco recuado e soltar um outro jogador lá na frente. Então, assim, ele vai dar uma certa avaliação tática e opção de jogo também, né? E o Pedrinho é habilidoso. O Pedrinho é habilidoso. Quem sabe agora, um ano, um ano e pouco, um ano e meio, mais ou menos, que ele ficou na Europa, já ficou um pouco mais maduro, né? Já não tem mais aquela... Como teve aqueles brancos, né? Aquele... É infelicidade na Copa Sul-Americana, ele, o Matheus e tal. Enquanto até o Pedrinho falou que eles não estavam prontos, que eles não aguentaram o refrão. E o Pedrinho estava certo. Mas só não tinha que falar público, né? Mas tudo bem. E eu espero que agora, né? Esse Pedrinho, esse novo Pedrinho, mais maduro, com a qualidade técnica que ele já tinha, com mais maturidade, ele realmente faça a diferença no Corinthians. Tá ok? E o Júnior Moraes vamos aguardar, né? Tudo indica que será contratado pelo Corinthians. Pelo que eu estou sabendo, não indifere, indifere, a busca ainda por um cara de renome, de peso, quando a gente ainda busca esse nome, a chegada do Júnior Moraes indifere dessa situação. A não ser que o cara chegue aqui fazendo até chover, né? Aí, aí não tem porquê de ir atrás de outro. Mas, a priori, a ideia ainda é trazer mais um atacante. Tá ok? E é isso, Fial. As novidades da tarde são essas. Deixe seu comentário aqui embaixo, seu like. E aí, você gosta da ideia de ter Júnior Moraes? com o seu camisa 9? E o Pedrinho? E aí, o Pedrinho, o que vocês acham? Pode vir, Pedrinho? Seja bem-vindo. Dê sua opinião. E à noite tem live, claro, com todo o resumo do dia do Coringão. Ok? Tamo junto e vai Corinthians. Valeu, boa tarde. Boa tarde.